A Vida Eterna de Machado de Assis, Vós, Iba Mendes É opinião unânime que não há estado comparável àquele que nem é sono nem vigília, quando, desafogado o espírito de aflições, procura algum repouso às lides da existência. Eu de mim digo que ainda não achei hora de mais prazer, sobretudo quando tenho o estômago satisfeito e aspiro a fumaça de um bom charuto de Havana. Depois de uma ceia copiosa e delicada, em companhia de meu excelente amigo, Dr. Vaz, que me apareceu em casa depois de dois anos de ausência, fomos eu e ele para a minha alcova e aí entramos a falar de coisas passadas, como dois velhos para quem já não tem futuro a gramática da vida. Vaz estava assentado numa cadeira de espaldar, toda forrada de couro, igual às que ainda hoje se encontram nas sacristias. E eu estendi-me em um sofá também de couro. Ambos fumávamos dois excelentes charutos que me haviam mandado de presente alguns dias antes. A conversa, pouco animada ao princípio, foi esmorecendo cada vez mais, até que eu e ele, sem deixarmos o charuto da boca, cerramos os olhos e entramos no estado a que aludia cima, ouvindo-os os ratos que passeavam no forro da casa, mas inteiramente esquecidos um do outro. Era natural passarmos dali ao sono completo, e eu lá chegaria se não ouvisse bater à porta três fortíssimas pancadas. Levantei-me sobressaltado. Vaz continuava na mesma posição, o que me fez supor que estivesse dormindo, porque as pancadas deviam ter lhe produzido a mesma impressão se ele se achasse meio acordado como eu. Fui ver quem me batia à porta. Era um sujeito alto e magro, embulsado em um capote. Apenas lhe abri a porta, o homem entrou sem me pedir licença e nem dizer coisa nenhuma. Esperei que me expusesse o motivo da sua visita, e esperei de balde, porque o desconhecido sentou-se incomodamente em uma cadeira, cruzou as pernas, tirou o chapéu e começou a tocar com os dedos na copa do dito chapéu, uma coisa que eu não pude saber o que era, mas que devia ser alguma sinfonia de doidos, porque o homem parecia vir direitinho da praia vermelha. Relanceei os olhos para o meu amigo, que dormia a sono solto na cadeira de espaldar. Os ratos continuavam a sua saturnal no forro. Conservei-me de pé durante poucos instantes, a ver se o desconhecido se resolvia dizer alguma coisa, e durante esse tempo, apesar da impressão desagradável que o homem produzia em mim, examinei-lhe as feições e o vestuário. Já disse que vinha embrulhado em um capote. Ao sentar-se, abriu-se-lhe o capote, e vi que o homem calçava umas botas de couro branco, vestia calça de pano amarelo e um colete verde, cores estas que, se estão bem numa bandeira, não se pode com justiça dizer que adornem e aformoseiem o corpo humano. As feições eram mais estranhas que o vestuário. Tinha os olhos vesgos, um grande bigode, um nariz à moda de César, boca rasgada, queixo saliente e beixos roxos, as sobrancelhas eram fartas, as pestanas longas, a testa estreita, coroando tudo, uns cabelos grisalhos e em desordem. O desconhecido, depois de tocar a sua música na copa do chapéu, levantou os olhos para mim e disse-me, — Sente-se, meu rico senhor. Era atrevimento receber eu ordens em minha própria casa. O meu primeiro dever era mandar o sujeito embora. Contudo, o tom em que ele falou era tão intimativo que eu insensivamente obedeci e fui sentar-me no sofá. Daí pude ver melhor a cara do homem, a luz do lampião que pendia do teto e achei-a pior do que antes. Chamo-me Tobias e sou formado em matemáticas. Inclinei-me levemente. O desconhecido continuou. Desconfio que hei de morrer amanhã. Não se espante. Tenho certeza de que amanhã vou para o outro mundo. Isso é o menos. Morrer é dormir. — To die, to sleep. — Entretanto, não quero ir deste mundo sem cumprir um dever imperioso e indispensável. Veja isto. O desconhecido tirou do bolso um quadrinho e entregou-me. Era uma miniatura. Representava uma moça formosíssima de feições. Restituí o quadro ao meu interlocutor, esperando a explicação. Esse retrato, continuou ele olhando para a miniatura, é de minha filha Eusébia, moça de 22 anos, senhora de uma riqueza igual a de um creso, porque é a minha única herdeira. Eu me espantaria do contraste que havia entre a riqueza e a aparência do desconhecido, se não tivesse já a convicção de que tratava com um doido. O que eu estava a ver era o meio de pôr o homem pela porta fora. Mas confesso que receava algum conflito, e por isso esperei o resultado daquilo tudo. Entretanto, perguntava a mim mesmo como é que os meus escravos deixaram entrar um desconhecido até a porta do meu quarto, apesar das ordens especiais que eu havia dado em contrário. Já eu calculava mentalmente a natureza do castigo que ele lhes daria por causa de tamanha incúria ou cumplicidade, quando o desconhecido atirou-me estas palavras à cara. Antes de morrer, quero que o senhor se case com Eusébia. — É esta a proposta que venho fazê-lhe, sendo que, num caso de aceitar o casamento, já aqui lhe deixo este maço de notas do banco para alfinetes, e num caso de recusar, mando-lhe simplesmente uma bala à cabeça com este revólver que aqui trago. E pôs à mesa um maço de bilhetes do banco e o revólver engatilhado. A cena tomava um aspecto dramático. O meu primeiro ímpeto foi acordar o doutor Vaz, haver-se ajudado por ele e punho um homem pela porta fora. Mas receei, e com razão, que vendo um gesto meu nesse sentido, o desconhecido executasse a segunda parte do seu discurso. Só havia um meio. — Meu rico senhor Tobias, é inútil dizer-lhe que eu sinto imensa satisfação com a proposta que me faz, e está longe de mim a ideia de recusar a mão de tão formosa criatura, e mais os seus contos de réis. — Entretanto, peço-lhe que repare na minha idade. Tenho setenta anos. A senhora dona Eusébia apenas conta vinte e dois. Não lhe parece um sacrifício isto que vamos impor à sua filha? Tobias sorriu, olhou para o revólver e entrou a tocar com os dedos na copa do chapéu. — Longe de mim, continuei eu, a ideia de ofendê-lo. — Pelo contrário, se eu consultasse unicamente a minha ambição, não diria palavra. Mas é no interesse mesmo dessa gentilíssima dama que eu já vou amando apesar dos meus setenta, e no interesse dela que eu lhe observo a disparidade que entre nós existe. Estas palavras disse-as eu em voz alta a ver se o doutor Vaz acordava. Mas o meu amigo continuava mergulhado na cadeira e no sono. — Não quero saber de sua idade — disse Tobias, pondo o chapéu na cabeça e segurando-o no revólver. — O que eu quero é que se case com Eusébia. E hoje mesmo, se recusa, mato-o. Tobias apontou-me o revólver. — O que faria eu naquela alternativa se não aceitar a moça e a riqueza, apesar de todos os meus escrúpulos? — Caso — exclamei. Tobias guardou o revólver na algebeira e disse — Pois bem, vista-se. — Já? — Sem demora. Vista-se enquanto eu leio. Levantou-se, foi à minha estante, tirou um volume de Dom Quixote e foi sentar-se outra vez. E enquanto eu, mais morto que vivo, ia buscar ao guarda-roupa a minha casaca, o desconhecido tomou uns óculos e preparou-se para ler. — Quem é esse sujeito que está dormindo tão tranquilo? — perguntou ele enquanto limpava os óculos. — É o doutor Vaz, meu amigo. Quer que lhe apresente? — Não, senhor, não é preciso — respondeu Tobias, sorrindo maliciosamente. Vesti-me com vagar para dar tempo a que algum incidente viesse interromper aquela cena desagradável para mim. Além disso, estava trêmulo. Não atinava com a roupa nem com a maneira de vestir. De quando em quando, deitava um olhar para o desconhecido, que lia tranquilamente a obra do imortal Cervantes. O meu relógio bateu onze horas. Subitamente lembrou-me que, uma vez na rua, podia eu ter o recurso de encontrar um policial a quem comunicaria a minha situação, conseguindo ver-me livre do meu importuno sogro. Outro recurso havia, e melhor que esse, vinha ser acordar o doutor Vaz na ocasião da partida, coisa natural, e ajudado por ele a desfazer-me do incógnito. Efetivamente, vesti-me o mais depressa que pude, e declarei-me às ordens do senhor Tobias, que fechou o livro, foi pô-lo na estante, rebussou-se num capote e disse — Vamos! — Peço-lhe, entretanto, para acordar o doutor Vaz, que não pode ficar aqui, visto que tem de voltar para casa, disse-lhe eu, dando um passo para a cadeira onde dormiu o Vaz. — Não é preciso — atalhou Tobias. — Voltamos dentro de pouco tempo. Não insisti. Restava-me o recurso do policial ou de algum escravo, se pudesse falar-lhe a tempo. O escravo era impossível. Quando saímos do quarto, o desconhecido deu-me o braço e desceu comigo rapidamente às escadas até a rua. À porta de casa havia um carro. Tobias convidou-me a entrar nele. Não tendo previsto este incidente, senti fraquear minhas pernas e perdi de todo a esperança de escapar do meu algoz. Resistir era impossível e arriscado. O homem estava armado com um argumento poderoso. E, além disso, pensava eu, não se discute com um doido. Entramos no carro. Não sei quanto tempo andamos, nem por que caminho fomos. Calculo que não ficou no Rio de Janeiro, canto por onde não passássemos. Num fim de longos e aflitivos séculos de angústia, parou o carro diante de uma casa toda iluminada por dentro. É aqui, disse o meu companheiro. Desçamos. A casa era um verdadeiro palácio. A entrada era ornada de colunas de ordem dórica, o vestíbulo calçado de mármore branco e preto, iluminado por um magnífico candelabro de bronze de forma antiga. Subimos, eu e ele, por uma magnífica escada de mármore, até o topo, onde se achavam duas pequenas estátuas representando Mercúrio e Minerva. Quando chegamos ali, o meu companheiro disse-me apontando para as estátuas. São emblemas, meu caro genro. Minerva quer dizer Eusébia, porque há sabedoria. Mercúrio sou eu, porque represento o comércio. Então o senhor é comerciante? Perguntei eu ingenuamente ao desconhecido. Fui negociante na Índia. Atravessamos duas salas e, ao chegarmos à terceira, encontramos um sujeito velho, a quem Tobias me apresentou, dizendo Aqui está o doutor Camilo da Anunciação. Leve-o para a sala dos convidados, enquanto eu vou mudar de roupa. Até já, meu caro genro. E deu-me as costas. O sujeito velho, que eu soube depois ser o mordomo da casa, tomou-me pela mão e levou-me a uma grande sala, que era onde se achavam os convidados. Apesar da profunda impressão que me causava aquela aventura, confesso que a riqueza da casa me assombrava cada vez mais, e não só a riqueza, senão também o gosto e a arte com que estava preparada. A sala dos convidados estava fechada quando lá chegamos. O mordomo bateu três pancadas e veio abrir a porta a um lacaio, também velho, que me segurou pela mão, ficando o mordomo do lado de fora. Nunca me há de esquecer a vista da sala, apenas se me abriram as portas. Tudo ali era estranho e magnífico. No fundo, em frente da porta de entrada, havia uma grande águia de madeira fingindo bronze, encostada à parede, com as asas abertas, e preparando-se como para voar. Do bico da águia pendia um espelho, cuja parte inferior estava presa às garras, conservando assim a posição inclinada que costuma ter um espelho de parede. A sala não era forrada de papel, mas de seda branca, o teto artisticamente trabalhado, grandes candelabros, magnífica mobília, flores em profusão, tapetes, tudo, enfim, quanto o luxo e o gosto sugerem ao espírito de um homem rico. Os convidados eram poucos e, não sei por que coincidência, eram todos velhos, como o mordomo e o lacaio, e o meu próprio sogro, finalmente velhos como eu também. Introduzido pelo criado, fui logo cumprimentado pelas pessoas presentes, com uma atenção que me dispôs logo o ânimo a querer-lhes bem. Sentei-me numa cadeira e vieram reunir-se em roda de mim, todos risonhos e satisfeitos por ver o gerro do incomparável Tobias. Era assim que chamavam ao homem do revólver. Acudi como pude às perguntas que me faziam, e parece que todas as minhas respostas contentavam os convidados, porquanto, de minuto a minuto, choviam sobre mim louvores e cumprimentos. Um dos convidados, homem de setenta anos, com decorado e calvo, disse com aplausos gerais, o Tobias não podia encontrar melhor genro, nem que andasse com uma lanterna por toda a cidade. Que digo? Por todo o império. Vê-se que o doutor Camilo da Anunciação é um perfeito cavalheiro, notável por seus talentos, pela gravidade da sua pessoa, e, enfim, pelos admiráveis cabelos brancos que lhe adornam a cabeça, mais feliz do que eu que os perdia muito. Suspirou o homem com tamanha força que parecia estar nos arrancos da morte. A Assembleia cobriu de aplausos as últimas palavras do orador. Articulei um agradecimento e preparei imediatamente os ouvidos para responder a outro discurso que me foi dirigido por um coronel reformado e outro, finalmente, por uma senhora que, desde a minha entrada, não tirava os olhos de mim. Senhora Condessa, disse o coronel quando a senhora acabou de falar, confesse, V. Exª, que os rapazes de hoje não valem este respeitável ancião, futuro genro do incomparável Tobias. Vale nada, coronel. Em matéria de noivo, só o século passado os fornece capazes e bons. Casamentos de hoje, abrenúncio, uns peraltas todos pregadinhos e esticados, sem gravidade, sem dignidade, sem honestidade. A conversa assentou toda neste assunto. O século XIX sofreu ali um vasto processo e, talvez preconceito de velho, falavam tão bem naquele assunto, com tanta descrição e acerto, que eu acabei por admirá-los. No meio de tudo, estava ansioso por conhecer a minha noiva. Era a última curiosidade. E se ela fosse, como eu imaginava, uma beleza e, além do mais, riquíssima, que poderia exigir da sorte? Aventurei uma pergunta, nesse sentido, a uma senhora que se achava ao pé de mim e em frente à condessa. Disse-me ela que a noiva estava no tocador e não tardava muito que eu a visse. Acrescentou que era linda como o sol. Entretanto, decorreram uma hora e nem a noiva, nem o pai, o incomparável Tobias aparecia na sala. Qual seria a causa da demora do meu futuro sogro? Para vestir-se, não era preciso tanto tempo. Eu confesso que, apesar da cena do quarto e das disposições em que vir o homem, estaria mais tranquilo se ele estivesse presente. É que, ao velho, já eu tinha visto em minha casa habituar-me aos seus gestos e discursos. No fim de hora e meia, abriu-se a porta para dar entrada a uma nova visita. Imagine o meu pasmo quando dei com os olhos no meu amigo doutor Vaz. Não pude abafar um grito de surpresa e corri para ele. Tu aqui! Ingrato, respondeu sorrindo o Vaz. Casas e não convidas ao teu primeiro amigo. Se não fosse esta carta, ainda eu lá estaria no teu quarto à espera. Que carta? Perguntei eu. O Vaz abriu a carta que trazia na mão e deu-me para ler, enquanto os convidados de longe contemplavam a cena inesperada tanto por eles como por mim. A carta era de Tobias, e participava ao Vaz que, tendo eu de casar-me naquela noite, tomava ele a liberdade de convidá-lo, na qualidade de sogro, para assistir à cerimônia. Como vieste? Teu sogro mandou-me um carro. Aqui fui obrigado a confessar mentalmente que o Tobias merecia o título de incomparável com Menéia, azul de Pio. Compreendi a razão porque não quis que eu o acordasse. era para causar-lhe a surpresa de vê-lo depois. Como era natural, quis o meu amigo que eu lhe explicasse a história do casamento, tão súbito, e eu já me dispunha a isso, quando a porta se abriu e entrou o dono da casa. Era outro. Já não tinha as roupas esquisitas e o ar singular com que eu o vira no meu quarto. agora trajava com aquela elegância grave que cabe a um velho e pairava-lhe nos lábios o mais amável sorriso. Então, meu caro Gerro, disse-me ele depois dos cumprimentos gerais, que me diz a vinda do seu amigo? Digo, meu caro sogro, que o senhor é uma pérola. Não imaginará talvez o prazer que me deu com esta surpresa, porque o Vaz foi e é o meu primeiro amigo. Aproveitei a ocasião para o apresentar a todos os convidados que foram de geral acordo em que o doutor Vaz era um digno amigo do doutor Camilo da Anunciação. O incomparável Tobias manifestou o desejo e a esperança de que dentro de pouco tempo ficaria sua pessoa ligada a de nós ambos por modo que fôssemos todos designados os três amigos do peito. Bateu meia-noite não sei em que a igreja da vizinhança. Ergueu-se o incomparável Tobias e disse-me — Meu caro Gerro, vamos cumprimentar a sua noiva. Aproxima-se a hora do casamento. Levantaram-se todos e dirigiram-se para a porta da entrada, indo na frente eu, o Tobias e o Vaz. Confesso que, de todos os incidentes daquela noite, este foi o que mais me impressionou. A ideia de ir ver uma formosa donzela na flor da idade que devia ser minha esposa, esposa de um velho filósofo já desenganado das ilusões da vida, essa ideia confesso que me aterrou. Atravessamos uma sala e chegamos diante de uma porta, meia-aberta, dando para outra sala ricamente iluminada. Abriram a porta dois lacaios e todos nós entramos. Ao fundo, sentada num riquíssimo divã azul, estava já pronta e deslumbrante de beleza a senhora dona Eusébia. Tinha eu, até então, visto muitas mulheres de fascinar. Nenhuma chegava aos pés daquela. Era uma criação de poeta oriental. Comparando a minha velhice à mocidade de Eusébia, senti-me envergonhado e tive ímpetos de renunciar ao casamento. Fui apresentado à noiva pelo pai e recebido por ela com uma afabilidade, uma ternura que acabaram por vencer-me completamente. No fim de dois minutos estava eu cegamente apaixonado. Meu pai não podia escolher melhor marido para mim, disse-me ela fitando-me uns olhos claros e transparentes. Espero que tenha felicidade de corresponder aos seus méritos. Balbuciei uma resposta. Não sei o que disse. Tinha os olhos embebidos nos dela. Eusébia levantou-se e disse ao pai Estou pronta. Pedi que Vaz fosse uma das testemunhas do casamento, o que foi aceito. A outra testemunha foi o coronel. A condessa serviu de madrinha. Saímos dali para a capela, que era na mesma casa e pouco retirada. Já lá se achavam o padre e o sacristão. eram ambos velhos como toda a gente que havia em casa, exceto Eusébia. Minha noiva deu sim com uma voz forte e eu com voz fraquíssima. Pareciam invertidos os papéis. Concluído o casamento, ouvimos um pequeno discurso do padre acerca dos deveres que o casamento impõe e da santidade daquela cerimônia. O padre era um poço de ciência e um milagre de concisão. Disse muito em pouquíssimas palavras. Soube depois que nunca tinha ido ao parlamento. À cerimônia do casamento seguiu-se um ligeiro chá e alguma música. A condessa dançou o minueto com o velho condecorado e assim terminou a festa. Conduzido aos meus aposentos por todos os convidados, soube em caminho que o Vaz dormiria lá por convite expresso do incomparável Tobias, que fez a mesma fineza aos circunstantes. Quando me achei só com a minha noiva, caí de joelhos e disse-lhe com a maior ternura. Tanto vivi para encontrar agora, já quase no túmulo, a maior ventura que pode caber ao homem, porque o amor de uma mulher como tu é um verdadeiro presente do céu. Falo em amor e não sei se tenho direito de o fazer, porque eu sou velho e tu cale-se, cale-se, disse-me Eusébia assustada e foi cair no sofá com as mãos no rosto. Espantou-me aquele movimento e durante alguns minutos fiquei na posição em que estava, sem saber o que havia de dizer. Eusébia parecia estar chorando. Levantei-me afinal e acercando-me do sofá, perguntei-lhe que motivo tinha para aquelas lágrimas. não me respondeu. Tive uma suspeita. Imaginei que Eusébia amava alguém e que, para castigá-la do crime desse amor, obrigavam-na a casar com um velho desconhecido a quem ela não podia amar. Despertou-se-me uma fibra de Dom Quixote. Era uma vítima. Cumpria salvá-la. Aproximei-me de Eusébia, confiei-lhe a minha suspeita e declarei-lhe a minha resolução. Quando eu esperava vê-la agradecer-me de joelhos o nobre impulso das minhas palavras, vi com surpresa que a moça olhava para mim com um ar de compaixão e dizia-me abanando a cabeça Desgraçado, é o senhor quem está perdido. Perdido? exclamei-lhe dando um salto. Sim, perdido. Cobriu-se minha testa de um suor frio. As pernas entraram a tremer-me e eu, para não cair, assentei-me ao pé dela no sofá. Pedi-lhe que me explicasse as suas palavras. Por que não? disse ela. Se lhe ocultasse, seria cúmplice perante Deus. E Deus sabe que eu sou apenas um instrumento passivo nas mãos de todos esses homens. Escute, o senhor é o meu quinto marido. Todos os anos, no mesmo dia e, à mesma hora, dá-se nesta casa a cerimônia que o senhor presenciou. Depois, todos me trazem para aqui com o meu noivo, o qual... O qual? Perguntei eu suando. Leia, disse Eusébia, indo tirar de uma cômoda um rolo de pergaminho. Há um mês que eu pude descobrir isto e só há um mês tive a explicação dos meus casamentos todos os anos. Abri trêmulo do rolo que ela me apresentava e lhe fulminado as seguintes linhas. Elixir da eternidade encontrado numa ruína do Egito no ano de 402. Em nome da águia preta e do sete menino do setentrião, salve! Quando se juntarem vinte pessoas e quiserem gozar do inapreciável privilégio de uma vida eterna, deve organizar uma associação secreta e cear todos os anos do dia de São Bartolomeu, um velho maior de 60 anos de idade, assado no forno e beber vinho puro por cima. Compreende alguém a minha situação? Era a morte que eu tinha diante de mim, a morte infalível, a morte dolorosa. Ao mesmo tempo, era tão singular tudo quanto eu acabava de saber, parecia-me tão absurdo o meio de comparar a eternidade com um festim de antropófagos que o meu espírito pairava entre a dúvida e o receio, acreditava e não acreditava, tinha medo e perguntava por quê? Essa é a sorte que eu espero, senhor. Mas isto é uma loucura, exclamei, comprar a eternidade com a morte de um homem. Demais, como sabe que este pergaminho tem relação? Sei, senhor, respondeu Eusébia. Não lhe disse eu que este casamento era o quinto? Onde estão os outros quatro maridos? Todos eles penetraram neste aposento para sair e meia hora depois. Alguém os vinha chamar sob qualquer pretexto e eu nunca mais os via. Desconfiei de alguma grande catástrofe. Só agora sei o que é. Entrei a passear agitado. Era verdade que eu ia morrer? Era aquela minha última hora de vida? Eusébia, assentada no sofá, olhava para mim e para a porta. Mas aquele padre, senhora, perguntei eu parando em frente dela, aquele padre também é cúmplice? É o chefe da associação. E a senhora também é cúmplice, pois que as suas palavras foram um verdadeiro laço. Se não fossem elas, eu não aceitaria o casamento. Ai, senhor, respondeu Eusébia lavada em lágrimas. Sou fraca, isso sim, mas cúmplice, jamais. Aquilo que ele disse foi me ensinado. Nisto houve um passo compassado no corredor. Eram eles, naturalmente. Eusébia levantou-se assustada e ajoelhou-se em mim aos pés, dizendo com voz surda, não tenho culpa de nada do que vai acontecer, mas perdoe-me a causa involuntária. Olhei para ela e disse-lhe que a perdoava. Os passos aproximavam-se. Dispus-me a vender caro a minha vida, mas não me lembrava que, além de não ter armas, faltavam-me completamente as forças. Quem quer que vinha andando chegou à porta e bateu. Não respondi logo, mas, insistindo de fora nas pancadas, perguntei. Quem está aí? Sou eu, respondeu-me Tobias com voz doce. Queira abrir minha porta. Para quê? Tenho de comunicar-lhe um segredo. A esta hora. É urgente. Consultei Eusébia com os olhos. Ela abanou tristemente a cabeça. Meu sogro, adiemos o segredo para amanhã. É urgentíssimo, respondeu Tobias, e para não lhe dar trabalho, eu mesmo abro com outra chave que possuo. Corri à porta, mas era tarde. Tobias estava na soleira, risonho, como se fosse entrar num baile. Meu caro genro, disse ele, peço-lhe que venha comigo à sala da biblioteca. Tenho de comunicar-lhe um importante segredo relativo à nossa família. Amanhã, não acha melhor? Disse eu. Não, há de ser já, respondeu Tobias, franzindo a testa. Não quero. Não quer, pois há de ir. Bem sei que sou seu quinto genro, meu caro senhor Tobias. Ah, sabe, Eusébia contou-lhe os outros casamentos, tanto melhor. E, voltando-se para a filha, disse com frieza de matar. Indiscreta, vou dar-te o prêmio. Senhor Tobias, ela não tem culpa. Não foi ela quem lhe deu esse pergaminho? Perguntou Tobias, apontando para o pergaminho que eu ainda tinha na mão. Ficamos aterrados. Tobias tirou do bolso um pequeno apito e deu um assobio, ao qual responderam outros. E daí, a alguns minutos, estava a alcova invadida por todos os velhos da casa. Vamos à festa, disse o Tobias. Lancei mão de uma cadeira e ia atirar contra o sogro, quando Eusébia segurou-me no braço, dizendo, É meu pai. Não ganhas nada com isso, disse Tobias, sorrindo diabolicamente. Hás de morrer, Eusébia. E segurando-a pelo pescoço, entregou-a a dois lacaios, dizendo, Matem-na. A pobre moça gritava, mas em vão. Os dois lacaios levaram-na para fora, enquanto os outros velhos seguraram-me pelos braços e pernas e levaram-me em procissão para uma sala toda forrada de preto. Cheguei ali mais morto que vivo. Já lá, achei o padre vestido de batina. Quis ver, antes de morrer, o meu pobre amigo Vaz, mas soube pelo coronel que ele estava dormindo e não sairia mais daquela casa. Era o prato destinado ao ano futuro. O padre declarou-me que era o meu confessor, mas eu recusei receber a absolvição do próprio que me ia matar. Queria morrer impenitente. Deitaram-me em cima de uma mesa atado de pés e mãos e puseram-se todos à roda de mim, ficando à minha cabeceira um lacaio armado com um punhal. Depois, entrou toda a companhia a entoar um couro em que eu só distingui as palavras em nome da águia preta e do sete menino do setentrião. Corria-me o suor em bagas. Eu quase nada via. A ideia de morrer era horrível, apesar dos meus setenta anos em que já o mundo não deixa saudades. Parou o couro e o padre disse com voz forte e pausada — Atenção! Faça o punhal à sua obra. Luziu-me pelos olhos a lâmina do punhal que se cravou todo no coração. O sangue jorrou-me do peito e inundou a mesa. Eu, entre convulsões mortais, dei o último suspiro. Estava morto, completamente morto, e, entretanto, ouvia tudo à roda de mim. Restava-me uma certa consciência deste mundo a quem já não pertencia. — Morreu? Perguntou o coronel. Completamente, respondeu Tobias. Vão chamar agora as senhoras. As senhoras chegaram dali a pouco, curiosas e alegres. — Então? Perguntou a condessa. Temos homem? — Eilo. As mulheres aproximaram-se de mim e ouvi então um elogio unânime dos canibais. Todos concordaram em que eu estava gordo e havia de ser excelente prato. — Não podemos assá-lo inteiro. É muito alto e gordo. Não cabe no forno. Vamos esquartejá-lo. Venham, facas! Estas palavras foram ditas pelo Tobias, que imediatamente distribuiu os papéis. O coronel corta-me-ia a perna esquerda, o condecorado à direita, o padre em um braço, ele outro e a condessa, amiga de nariz de gente, cortaria o meu para comer de cabidela. Vieram as facas e começou a operação. Confesso que eu não sentia nada. Só sabia que me haviam cortado uma perna quando ela era tirada ao chão com estrépito. Bem, agora é o forno, disse Tobias. De repente, ouvi a voz do Vaz. Que é isso, ó Camilo? Que é isso? Dizia ele. Abri os olhos e achei-me deitado no sofá em minha casa. Vaz estava ao pé de mim. Que diabo tens tu? Olhei espantado para ele e perguntei. Onde estão eles? Eles quem? Os canibais. Estás doido, homem? Examinei-me. Tinha as pernas, os braços e o nariz. O quarto era o meu. Vaz era o mesmo Vaz. Que pesadelo tiveste, disse ele. Estava eu a dormir quando acordei com os teus gritos. Ainda bem, disse eu. Levantei-me, bebi água e contei o sonho ao meu amigo que riu muito e resolveu passar a noite comigo. No dia seguinte, acordamos tardes e almoçamos alegremente. Ao sair, disse-me o Vaz, por que não escreves o teu sonho para o Jornal das Famílias? Homem, talvez, pois escreve que eu mando ao Garnier. São Paulo, 2017, www.poeteiro.com.